Manda a bola Manda a bola Manda a bola Valdir, 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 para cá, para cá Ele não é para ti, é esse, cara Porra, não tanto tempo, caralho Demorou muito, cara Seu contra-ataque rápido, cara Valdir, 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 para cá Valdir, Valdir Acabou Acabou E aí E aí E aí E aí Onde é que está a ponta de lança? Onde 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 está a ponta de lança? Aplausos Aplausos Valdir, pode encostar o gás Não era um homem Era de Johnson, pô isso, também com a experiência que tem, encosta, e ele, cara, tirou o trajetório do caminho, ó. Foda-se, eu não vou matar a baliza no mene, cara, puta que pariu. Tá atuando o mene, cara. Três segundos arranjadas, pô, não pode ser assim, ó. Porra. Vire, vire. 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E o meio? Quem tá fugindo pra quê? Demorou muito, caralho Eu vou lá logo meio, cara Down and Lina, Lina Tengo! No puede! Tchau! Boa noite. Não deixem jogar Não deixem jogar Bola no chão Olha atrás de ti 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 Abri, 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 abri Boa 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 Com certeza! Você não está! Com certeza! Isso! Tá bom, bapá! Com certeza! Passar! Passar! Resta! Resta! Passar! Tocando! Homem! Passar! 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 Guys! Passar! 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 Ej! Piego hinaus! Vai, vai, vai. Olha o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago, está sozinho. Vá, prego. Cuidado Thiago. Olha o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago. Olha o Thiago, olha o Thiago. Olha o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago. Olha o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago. Olha o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago. Olha o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago. Olha o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago.